O Senado promoverá no próximo dia 14, no Recife, o Seminário Fortalecimento da Sudene. No contexto do desenvolvimento regional, o presidente e o vice-presidente da comissão, senadores Antônio Carlos Valadares e Inácio Arruda, respectivamente, em audiência com o ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira, garantiram a participação dele nesse evento que vai reunir governadores nordestinos, parlamentares, representantes de universidades, lideranças empresariais e de trabalhadores. O encontro é uma parceria com a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Mas nós vamos agora direto à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará para conversar com o nosso companheiro, o nosso repórter, Jonas Melo. Boa tarde! Comunicando, Jonas Melo. Boa tarde a vocês, João Paulo Bonteiro. O grande abraço da casa Alvando, na máquina de som da AM620, simplesmente um dos melhores operadores de áudio do Brasil. Também está com a gente o grande prefeito de Camposal, Moéz Loyola de Melo. Quem deu o show também agora foi o Igor Loyola, ao som de Messias Holanda, que vai em Altaí, João Paulo. Mas eu não sei que na tarde desta quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014, aqui no Parlamento do Cearense, tem informações. E no primeiro expediente da sessão plenária desta quinta-feira, 27 de fevereiro, a deputada Miriam Sobreza do Provo ressaltou a importância dos forceios, entidades, delegacias e demais políticas públicas voltadas para as mulheres. A parlamentar destaca o conceito cearense dos direitos da mulher que está sendo lançado um edital de convocação para compor seu efetivo. É isso, deputada? Estou dando um edital, que foi lançado pelo governo do estado para a formação do Conselho Estadual das Mulheres, Conselho Estadual das Mulheres. São oito lados, onde as instituições não-governamentais, instituições que trabalham na questão da discriminação, da violência, contra a mulher, pode se inscrever para que esse conselho seja formado para acompanhar políticas públicas com relação à mulher. Não só ela, como a deputada federal, Moré, que tira em luta por essa questão. O treinário da Assembleia Legislativa aprovou nesta quinta-feira, João Paulo, você estava lá também e viu, o decreto da Assembleia Legislativa de 2014, de autoria da mesa diretora, que indicou a deputada Patrícia Lúcia Saboia Ferreira Gomes para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado, DCF. Por 35 votos a favor, a deputada foi eleita por unanimidade dos presentes em votação secreta. No lugar da parlamentar, assumirá a vaga na Assembleia Legislativa, o suplente Ataíl Carneiro, que agora pertence ao PHS do deputado Tim Gomes. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Albuquerque do Bó, gastou toda a sua energia, João Paulo, nos últimos 15 dias, trabalhando muito para viabilizar a indicação da deputada Patrícia Saboia, do PT, para ocupar o cargo de conselheira do PCF. Saiu o vitorioso hoje do plenário, claro que a Patrícia tem méritos, muitos méritos, que facilmente fazia com que ela conquistasse essa vaga e as assinaturas para essa empreitada que ela conseguiu. A deputada foi saudável pelo deputado Daniel Buquerque, presidente da Assembleia, Osval Baquite, Daniel Oliveira, Carromano Marques, Camilo Santana, Raquel Marques, Gônia Ruta, Doutor Pierre, Sérgio Aguiar, Sérgio Alconque do Pró, Edson Andim, Miriam Sobreira, Mauro Filho, Zé Sarto, Ferreira Aragão, Augustinho Moreira e tanto quanto os outros parlamentares que estavam ali naquela casa. Ferreira Aragão, que todos eles destacaram sua capacidade e contribuição que ela vai dar ao TCM e ao TCE, como os dois outros trabalham juntos. Patrícia Saboia, emocionada, agradecer a manifestação de carinho dos pares, prometendo dar o seu melhor àquela cor de fiscalizador e também destacou o grande trabalho e o aprendizado que teve com o atual secretário e ex-discoso Ciro Ferreira Gomes, com quem aprendeu muito com o que disse a parlamentar na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do CEA. Mas eu falo com a denúncia séria, forte, com relação à questão de Beberibe. Estão gastando lá no Camarote Beberibe R$ 1.163.000,00 em grande dificuldade. O vereador Anderson, que pertence ao PR, ele vai conversar conosco aqui no programa a respeito dessa denúncia. É isso, vereador Anderson Teroba, do PR, lá de Beberibe. Não podem ter, gostar de vocês, não podem ter, agradeço o convite de estar aqui por me trazer alguns caritões de nosso município. A questão do Carnaval, não pode ser, o povo de Beberibe tem o Carnaval como uma fonte de venda, não é diferente do Carnaval, mas da forma que está sendo implantado através dessa administração é que o povo não concorda. No atual momento, nós passamos por uma crise institucional no município, onde a prefeitura municipal, que era o seu prefeito de Chateais, parcelou, no início do ano, numa dívida que tem uma caixa de previdência do município de valores de mais de 1.100.000,00 E hoje aparece gastando 1.166.000,00 em um Carnaval. Acreditamos que esse valor poderia ser reduzido em mais da metade e esse valor é comunitário poder ser gasto em outras atividades da administração pública, como, por exemplo, o reajuste dos salários dos profissionais da saúde e da educação que não estão conseguindo, inclusive, não estão perdidos lá no município. Essa é uma denúncia, mas também conversei qual é o secretário de turismo? Denúncia muito séria, porque os municípios estão tendo gastos exorbitantes com a realização do Carnaval. Eu conversava lá na Assembleia com o deputado Neto Nunes do PMDB e ele me falava que no Natal e no Réveillon lá no município de Icó do ano passado, Natal e o Réveillon de 2013 para 2014, a prefeitura de Icó gastou um notante de 900 mil reais. É muito dinheiro, meu irmão, para se gastar com o Natal e com a festa do Réveillon. É muito dinheiro, Jonas. É verdade. A ex-secretária de Turismo de Beberibe, a Ingrid Messa, ela denuncia também, João Paulo, com o vereador Anderson Perota, com relação à captação de recursos pelo Ministério do Turismo. Segundo ela, desde 2004, que isso não acontece. Vamos conversar, nós conversamos com ela e ela vai falar aqui para nós, o Pai Roteiro a respeito dessa questão. Jonas. Vamos conversar com a ex-secretária de Turismo do município de Berdemir, Ingrid Bessa, do PSD. Ingrid, o canal de Berdemir, isso é caro, né? 1 milhão e 63 mil reais e tem aí umas denúncias com relação à atual gestão que está faltando água no município, salários atrasados e a atuação vai ser garantida, não é isso? Boa tarde, João Paulo, do Rio. É, na verdade, o BBRB é um município rico em belezas naturais, um carnaval tradicionalmente conhecido, mas me conta num momento muito difícil em que os salários dos nossos professores estão sem reajuste. Existe aí um parcelamento que foi feito há umas duas semanas da tarde da Capeste, que não fazia recolhimento desde junho do ano passado. não é que o BBRB não merece o carnaval, não é que o turista não merece o carnaval, é porque 1 milhão e 63 mil reais é muito dinheiro, porque os nossos sertaneiros estão sofrendo muito com falta d'água. A nossa sede do município, Caragô, da Capeste, a sede que na Brada Santa Lula da Omeralda está praticamente seca e a prefeita deveria sensibilizar e conversar com tanto a propriedade do alimento como esses opcionais e servidores públicos para que cheguem ao conselho e que façam que o carnaval, nós desejamos que aconteça o carnaval, sim, mas que não seja tanta despesa que estão mostrando e que existem tantas despesas, porque o Ministério do Turismo pelo que eu saiba desde 2004, ele não apoia nenhum mais mais no carnaval, ele apoia sim ou outra vez como São João, Castelo Nordeste, que nós recebemos mais do sim, mas o Carnaval recebe apenas um novento do governo do Estado de Ceará e os povos da Prefeitura não tem condição de acarcer um milhão e três milhão de vinte e seis de carnaval. E, agora eu quero ressalva que alguns alguns povos do Carnaval pelo Camarote são estendidos e ingressos pagos. Como é que pode existir uma festa pública para a Prefeitura pagando o evento e o ingresso avançando? Eu tenho que pagar o ingresso para ir na Praça de Beberim. Então, sigo aqui a minha revolta como tirada da Beberim. Jornal da Beberim. Hoje, uma denúncia seríssima em relação à Beberim, ainda porque uma festa paga pela Prefeitura terá ingressos cobrados para o Camarote e o Front State. Isso é um absurdo. Mas eu queria mandar um abraço especial para o nosso amigo Ramon, diretor financeiro do Grupo Serrolim. Eu que tenho uma ótima notícia para ele e para todos da região de Itapajé, Uruburetama e do Vale do Curu. Hoje, pela manhã, eu estive na Assembleia Legislativa do Estado de Ceará com uma grande liderança política do município de Itapajé, o nosso amigo Eliu Bastos Lira e ele me falava que já foi toda feita a licitação da estrada que liga Itapajé a Uruburetama por cima da serra, ligando Itapajé a Uruburetama, tendo uma passagem pela Solidade que é um distrito de Itapajé e por Santa Cruz também que é um distrito de Itapajé e por Santa Luzia que é um distrito de Uruburetama portanto, há muito o que comemorar toda a população de Itapajé, Uruburetama e de todos esses distritos essa obra que tinha sido pedida ao deputado estadual Zezinho Albuquerque presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará há alguns anos atrás por esse grande líder político de Itapajé Eliú Bastos Lira e agora através do Eliú através do deputado Zezinho Albuquerque o governador Cid Gomes prometeu isso em campanha e agora vai sair essa tão sonhada estrada para beneficiar esses dois municípios e toda aquela região um grande abraço Eliú foi um prazer ter o encontrado hoje na Assembleia pode finalizar João Paulo para finalizar o deputado Agustin Moreira passou aqui agora com a gente e disse que amanhã vai estar no seu programa para falar que não é mais candidato vai cuidar da saúde dele mas vai apoiar outros nomes para a política mas vai fazer política no Estado do Ceará por que garantiu o deputado Agustin Moreira que é o deputado eu já sou que o deputado Agustin Moreira vai apoiar o deputado Tim Gomes que com certeza é pré-candidato à reeleição o deputado Tim Gomes e o deputado Agustin Moreira Agustin Moreira para deputado federal então essas informações você continua com o João Paulo você é uma sessão normal eu vou falar para o João comandamento eu vou ter a frente José Buquerque presidente da Assembleia ligada para o Partido Repubricando da Áudio Social da Assembleia e o João Paulo Bandeirou está aí o nosso companheiro Jonas Melo direto da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará portanto como eu vim para o Partido